Seja muito, muito bem-vindo ao meu canal Jopanas Dicas, Toques e Truques. E esse vídeo é para mostrar como é que se faz arroz. Antes precisa selecionar uma panela de tamanho médio, que é o meu caso agora. Coloque o óleo na panela, não precisa ser muito, senão você vai encharcar o arroz. Você também pode usar gordura ou outro tipo de óleo que desejar. Agora você vai pegar a cebola, picar e colocar dentro da panela. Você também pode usar alho, aí vai ao seu gosto. Eu gosto de usar a cebola. Normalmente quando não tem a cebola, eu utilizo o alho. A quantidade, no caso da cebola, seria meia cebola. Terminei de picar a cebola, agora eu vou levar ao fogo. O fogo já está aceso. Agora eu vou fritar a cebola no óleo. Você tem que mexer com uma colher para evitar que a cebola queime. Vai mexer até a cebola ficar bem amarelinha. Aí mostra que já está frita. Essa mistura é o tempero para o arroz. A cebola já está frita. Agora o próximo passo é colocar o arroz. Vou colocar dois copos de arroz. Um. Dois. O fogo ainda continua aceso. Agora é só mexer para misturar a cebola juntamente com o arroz. Agora eu vou colocar água fria. A quantidade de água será para ficar dois dedos acima do arroz. Ou dois centímetros acima do arroz. Dá uma mexida para poder misturar novamente. E agora eu vou colocar o sal. A gosto. Toma cuidado para não salgar demais. Vou dar mais uma mexida para misturar o sal. Provar para ver se está do jeito que eu quero. Estando, posso dar sequência. Agora vou aguardar a água ferver. A água já começou a ferver. O próximo passo é abaixar o fogo. E colocar a tampa na panela. Após um tempo, vou abrir a panela para ver se a água está baixa. Se no seu caso a água começar a transbordar, você simplesmente abre a tampa da panela. Para poder diminuir o vapor. E deixa um pouquinho aberta. Por isso que a panela não pode ser pequena. Se não, acaba transbordando. Você vai abrir a tampa. E verificar que a água já baixou. Você vai experimentar o arroz. Se ele não estiver duro, está bom para uso. Se ainda estiver duro, você deixa mais um pouco cozinhando. Até chegar ao ponto. Quando ele estiver pronto, você vai pegar a colher. E mexer o arroz. Para ele ficar soltinho. E está pronto para ser servido. Gostaria de agradecer a sua atenção. Compartilhe o vídeo. Se inscreva em meu canal. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.